Conseguimos levar. Atenção! Partida para o segundo par. Ficou para o último o Capitã Siri. Segue a carreira e lá por dentro o Julião já foi para a dianteira. Julião já vai para a dianteira, vai tirando vantagem, enquanto o otimista de ouro pelo lado de fora corre no segundo lugar. São os dois primeiros colocados, quando eles já vão com o escapulido em terceiro, entrar praticamente pela reta oposta e Julião manda na carreira. Passa pelos 1.500 metros, sinais com o corpo em meio, dois otimistas de ouro em segundo. Escapulida corre no terceiro lugar, Circuíter vai em quarto, Capitã Siri em quinto. Último, Sansebo Levar, filha indiana, trem lento, trem bem lento, hein? E o Julião vai na frente, ele tem dois e três para o otimista de ouro em segundo. Escapulida, Circuíter e Capitã Siri vão se pegando pelo terceiro lugar, longe em último, Sansebo Levar. Vão para o final da reta oposta, vão descer na curva, Julião trotando, dois corpos, os otimistas de ouro vão encurter um pouco a distância pelo lado de fora, enquanto Escapulida mantém o terceiro, Capitã Siri em quarto, Circuíter em quinto. Um pouco mais perto, em último, fechando a filha indiana, Sansebo Levar. Desce a primeira parte da curva, 1.000 metros, sinais. Julião, dois corpos, otimista de ouro, segundo, Escapulida e Capitã Siri escassamente separados. Depois aparece Circuíter, em último, Sansebo Levar. Cruzaram os oitocentos, Julião na ponta, sempre no trote, dois e três para o otimista de ouro, três para o Escapulida, um e meio para a Capitã Siri, três Circuíter, dois para a Sansebo Levar. Contornam a última curva e já entram pela reta final. E agora o otimista de ouro pegado mais duro pelo Joaquim Nicunha, começa a carregar pelo lado de fora. Na ponta está forçando por fora o original de ouro. É o original de ouro. O original de ouro carregando pelo lado de fora. Cruzaram os quatrocentos metros, Julião por dentro, original de ouro por fora. O Julião apanha, apanha e resiste, assim dizia o Vareta. Na ponta está o número um, Julião, mas avança por fora o original de ouro. Julião e original de ouro largaram e vão chegando. Julião, original de ouro. Julião, original de ouro. Julião, original de ouro. Cruzando a faixa final. Depois Capitã Siri. Muito bem, está aí o resultado desse rolopário.